Graças e paz, meus irmãos. Hoje, então, é 14 de agosto de 2019 e hoje é quarta-feira, né? E dando sequência ao estudo do Apocalipse, agora nós vamos falar agora sobre o capítulo 7 do Apocalipse. E depois destas coisas, olha com que começa o capítulo 7, e depois destas coisas, que coisas? E depois da abertura do sexto selo, abre-se seis selos, então aqui tem um intervalo entre o sexto selo e o sétimo selo. Isso aqui tudo dentro da grande tribulação, são eventos pós-arrebatamento. Então, meus irmãos, o quinto selo, como nós falamos no vídeo passado, é os crentes que vão ser degolados, os crentes que ficaram na tribulação. O anticristo, ele vai degolar todos aqueles que se oporem ao seu governo. Então, ali naquele momento, conforme o versículo 11, eles recebem vestes cumpridas. Dizendo assim, aí foram dados a cada um cumpridas vestes brancas. E foi lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, aqui está começando a grande tribulação, então tem uma turma aqui que já é executada de imediato, mas eles só vão ressuscitar no final da grande tribulação, conforme o Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Eles ressuscitam e aí entram no milênio como convidados, convidados para o milênio. Então, a primeira ressurreição, ela tem quatro fases. A primeira fase da primeira ressurreição foi a ressurreição de Jesus. É isso que os pós-tribulacionistas, eles não conseguem entender. A primeira ressurreição, ela não é igual à segunda. A segunda ressurreição é de uma vez só, após o milênio, conforme o Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Que é a ressurreição para o juízo do trono branco. Mas a primeira ressurreição, ela é dividida em quatro estágios, ou seja, quatro fases. O primeiro estágio da primeira ressurreição foi a ressurreição de Jesus. O segundo estágio é a ressurreição dos crentes, no arrebatamento pré-tribulacionista. Os que morreram em Cristo, conforme a primeira ressurreição, 4, 16. O terceiro estágio da primeira ressurreição é exatamente a ressurreição das duas testemunhas, na metade da tribulação, as duas testemunhas do capítulo 11. E o quarto estágio, encerrando-se então a primeira ressurreição, é no final da grande tribulação, ressuscitando todos os crentes que morreram na grande tribulação, degolados pelo anticristo. Então aqui nós temos uma etapa de crentes que morrem, conforme o Apocalipse 6, 9, mas eles têm que aguardar porque vai morrer mais gente durante a grande tribulação. Aí no final da grande tribulação ressuscita todos os irmãos que morreram, decapitados pelo anticristo durante a grande tribulação, e eles entram como convidados no milênio, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Depois nós temos então o sexto selo, eu vou falar sobre o sexto selo em outro vídeo, porque eu quero dar uma puladinha aqui para o capítulo 7, que é mais ou menos uma continuação, né, do que acontece no quinto selo. Porque no quinto selo, no quinto selo, morre-se um grupo de pessoas degolado. Aí Deus levanta, logo após o sexto selo, Deus levanta então 144 mil judeus, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, são 144 mil judeus, né, não são os testemunhos de Jeová, não é a igreja, não é a igreja, aqui são 144 mil israelitas, conforme Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, a Bíblia se interpreta. E eu vi o número dos selados e eram 144 mil selados de todos os filhos de Israel. Então, de cada tribo havia 12 mil, 12 mil, né, aqui ó, e eu vi o número dos selados e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, são 12 mil de cada tribo. 144 mil israelitas, judeus, que vão evangelizar o mundo após o arrebatamento da igreja. Deus, ele não fica sem voz. Primeiro, ele leva a igreja, no arrebatamento pré-tribulacionista, ele leva a igreja de Filadélfia, mas logo após o arrebatamento, ele não fica sem voz. Ele levanta 144 mil judeus para evangelizar o mundo gentil durante a grande tribulação. A missão dos 144 mil, então, meus irmãos, é evangelizar o mundo durante a grande tribulação, pregando o evangelho do reino, ou seja, dizendo ao mundo, o reino vai ser implantado, porque aí Jesus volta na segunda vinda e ele implanta mil anos de paz na terra. Então, o evangelho do reino será pregado pelos 144 mil judeus durante a grande tribulação. Não é a tarefa da igreja. Hoje é pregado o evangelho da graça, mas o evangelho do reino será pregado por 144 mil judeus durante a grande tribulação. A missão dos 144 mil, evangelizar gentios, é diferente das duas testemunhas. O ministério das duas testemunhas estará restrito somente a Jerusalém. Eles vão evangelizar judeus ali no muro das lamentações. É totalmente diferente. Os 144 mil judeus vão evangelizar gentios durante a grande tribulação no mundo todo. As duas testemunhas vão evangelizar judeus no muro das lamentações. É assim que nós temos que entender as escrituras. Então, o que é que acontece? Depois e depois destas coisas. O capítulo 7 começa assim. E depois destas coisas. Que coisas? Depois da abertura do sexto selo do apocalipse. Vamos falar sobre o sexto selo no outro vídeo. Então, de imediato, então, quando os 144 mil judeus começam a evangelizar o mundo, eles começam a evangelizar o mundo após o arrebatamento da igreja, o que é que acontece? Muitos gentios se convertem. Muitos gentios que nunca ouviram falar de Jesus ainda se convertem. Os desviados, como eu já disse no outro vídeo, os pós-tribulacionistas serão executados pela besta. Mas aqueles que nunca ouviram falar do evangelho se convertem. É o que está dizendo o versículo de número 9. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. No capítulo 7, do apocalipse, até o versículo 8, os 144 mil judeus evangelizam o mundo. E como fruto do evangelismo dos 144 mil judeus, uma multidão de gentios se converte, conforme está escrito no apocalipse 7, versículo 9. Depois destas coisas, olhei. Eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações de trios e povos, línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E cramava com grande voz, dizendo salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões. Então a igreja já está arrebatada. Os anciões aqui representam a igreja arrebatada. E dos quatro animais, e prostaram-se diante do trono, sobre os seus rostos e adoraram a Deus. dizendo amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graça, e honra e poder, e força, nosso Deus, para todo o sempre. Amém. E um dos anciões, ou seja, um dos representantes da igreja arrebatada, no arrebatamento pré-tribulacionista. E um dos anciões me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Ou seja, um dos anciões, ele pergunta para João, ele pergunta para João, o evangelista, quem são esses vestidos de vestes brancas? Quem são e de onde vieram? E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. Aí João fala para Jesus aqui, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, ele quem, Jesus, e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as brancas no sangue do cordeiro. Então aqui, é um salvamento, é uma segunda oportunidade, durante a grande tribulação, Deus vai levantar 144 mil judeus para pregar o evangelho do reino, conforme Mateus 24, 14, ele usa 144 mil para pregar o evangelho do reino, durante a grande tribulação. A mensagem é, o reino vai ser implantado. Então vocês que estão na grande tribulação, precisam se arrepender, se converter, porque Jesus vai voltar em Jerusalém e vai implantar o reino. Esta é a mensagem, esta é a tarefa dos 144 mil judeus, meus irmãos, durante a grande tribulação. Como eu disse, não são israelitas, 144 mil judeus não são, aliás, os 144 mil judeus não são as testemunhas de Jeová, e não são a igreja também. Eles são 144 mil judeus, conforme Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. A Bíblia se interpreta. Amém? Que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo.